Salmo 144 Parece-nos ser altamente provável que o salmista, lembrando-se de que havia pisado parte do mesmo solo anterior, sentiu sua mente movida a um pensamento revigorado e que o Espírito Santo utilizou esta disposição para os seus elevados propósitos. Para nós, o salmo todo parece perfeito como está e exibe tal unidade por toda sua extensão, que seria vandalismo literário, assim como crime espiritual separar uma parte de outra. Título Seu título é de Davi e sua linhagem é de Davi. Se é que a linhagem pôde algum dia ser posse de um homem. Então, certamente, como poderíamos dizer sobre qualquer poema. Isto é de Tennyson, ou de Longfellow. Podemos dizer isto é de Davi. Nada, exceto a doença que cega o olho para o fato manifesto e o abre para fantasiar, poderia ter levado críticos eruditos a atribuir este cântico a qualquer outro que não Davi. Alexandre bem diz, a origem davídica deste salmo é tão marcante como a de nenhum outro no saltério. Charles Adams se puxa, versículo 1 Bendito seja o Senhor Uma oração por misericórdia futura começa adequadamente com a ação de graças por misericórdias passadas e quando estamos esperando em Deus para sermos abençoados, deveríamos nos encorajar a bendizê-lo. Metal R Rocha minha Agamemnon diz a Aquiles Se de robusto te orgulhas Tua força De um Deus é presente Homero O Senhor que ensina Ao meio da revista corrigida Ao meio da corrigida revista e fiel E não como o homem ensina O Senhor que ensina E não como o homem ensina O Senhor ensinou sanção pela abstenção de bebidas fortes e por não permitir que lâmina alguma tocasse sua cabeça E ele também ensinou os braços do verdadeiro Davi a lutar quando estendidos na cruz Pregado aos olhos humanos Ao madeiro do sofrimento Mas na realidade Conquistando para eles a coroa da glória Impotente aos olhos dos escribas e fariseus Mas aos olhos dos arcanjos Lançando Lançando mão dos dois pilares Pecado e morte Sobre os quais a casa de Satanás repousava E arrancando-os De sua fundação Aiguan O Senhor rocha minha Que me adestra as mãos para a batalha O Senhor rocha minha Que me adestra as mãos para a batalha Há três qualidades de um soldado valente Que são encontradas em Cristo O capitão de nossa salvação Em sua guerra contra Satanás Qualidades Que seus seguidores estão destinados a emular Ousadia em ataque Habilidade em defesa E perseverança no conflito Todas essas Ele ensina por seu exemplo Mateus 4 do versículo 1 Versículo 4, versículo 7 Versículo 10 e versículo 11 Ele foi ousado no ataque Pois começou o combate indo ao deserto Para desafiar o inimigo Assim Nós também deveríamos sempre proceder De antemão com Satanás Devemos jejuar Ainda que não sejamos tentados Pela glutonaria E sermos humildes Ainda que não sejamos atacados Pelo orgulho E assim por diante Ele foi habilidoso em defesa Aplacando todos os ataques Com o escrito santo E aqui nós E aqui nós Não deveríamos nos contentar Em repelir o primeiro ataque Mas perseverar em nossa existência Até que os maus pensamentos Sejam expulsos E as resoluções celestiais Vêm Substituí-los Que me adestram as mãos para a batalha E os dedos para a guerra Poder-se-ia presumir Que um clérigo É ensinado por Deus Mas as pessoas Não permitem Não permitem Que isso seja verdade Para terceirão Os alferreiros Contudo Estão chamados Estes chamados São especialmente Mencionados na Bíblia Como tendo sido ensinado A mulheres santas E homens sinceros Quando o tabernáculo Foi estabelecido Pela primeira vez Toda a sabedoria e habilidade Vem do Senhor E por elas Ele merece ser exaltado Com gratidão Esse ensino Se estende Aos menores membros De nossa estrutura O Senhor Adestra dedos Assim como mãos De fato Algumas vezes ocorre Que sendo o dedo Mal treinado Toda a mão Fica incapacitada Davi foi chamado Para ser um homem de guerra E ele era Reconhecidamente Bem sucedido Em suas batalhas Ele não atribui isto A sua boa liderança Como general Ou a sua valentia Mas Em ter sido Ensinado E fortalecido Pela guerra E pela luta Inclinando-se O Senhor Para colocar As mãos em obra Nada Espiritual Como a luta Certamente Ele nos auxiliará A proclamar O evangelho E a ganhar Almas Charles Spurgeon Versículo 2 Minha misericórdia E fortaleza Minha Então ele próprio É também Nossa fortaleza E habitação Segura Nele habitamos Como se atras Os reis Os reis Geralmente valorizam Profundamente Suas cidades Fortificadas Mas o rei Davi Confia em seu Deus Que é mais Para ele Do que qualquer Fortaleza Poderia ter sido Charles A acumulação De termos Um seguindo O outro Que é apresentado A seguir Pode Aparentar Desnecessária Contudo Tem grande Tendência A fortalecer A fé Sabemos Como é Instável A mente Do homem E especialmente Como a fé Rapidamente Vacila Quando os homens São atacados Por alguma Tribulação De severidade Maior Do que Com João Calvino Meu escudo A palavra Hebraica Significa Não o grande Escudo Que era levado Por um escudeiro Mas o prático Escudo Arredondado Com o qual Heróis Entravam Em combates Corpo a corpo Um guerreiro Levava Consigo Quando usava Seu arco Ou sua espada Geralmente Era feito De metal Mas ainda Era Transportável E útil E ainda Servia de ornamento Sendo Cariado Ou ungido Com óleo Davi Usufrui Abundantemente Do Senhor Seu Deus Dia após dia Em muitas E bárbaras Batalhas Charles Spurgeon Quem me submete O meu povo Os líderes Da igreja cristã Não podem manter Sua posição Exceto Conforme O Senhor As Preserva Com Grande Influência Que garante Obediência E evoca Lealdade Entusiasta Por toda Partícula De influência Para o bem Que Possamos possuir Magnifiquemos O nome Do Senhor Assim Davi Bendice Jeová Por abençoá-lo Quantas Vezes Ele se Aproximou Do Senhor Por meio Dessa Pequena Palavra Meu Todas As Aves Que se Agarram Ao Senhor Ele O adora E o Bendiz Pois Esta Única Palavra Bendito Percorre Toda A passagem Como Um Fio De ouro Charles Spurgeon Versículo 3 Senhor Que é o Homem Para que Dele Tome Esconhecimento Somente A condescendência Infinita Pode ser Responsável Pelo Inclinar-se De Deus Para ser Amigo Do homem E fazer Do homem O sujeito Da Eleição Objeto Da Redenção Filho Do homem Filho Do homem Eterno O Bem-aventurado Da providência Infalível Parece Próximo Da Deidade É de fato Uma Questão Que É uma Questão Que exige Mais do que As duas Notas De exclamação Como as Encontradas Neste Salmo Charles O que é o homem Quando a graça Revela As virtudes Do sangue Do salvador Por uma vida Sagrada Nela Desprezando a terra E caminha Com o senhor E o que será Em reinos Distantes Acima O homem Ordenado A ser Com honra Santidade Amor Pode um serafim Mais o ornamento Ter De frente ao trono Primeiro Em canção O homem Elevará Os seus Aleluias Enquanto Fascinados Anjos Amontou-se Ao seu redor Aumentam O coral Com sua Adoração Somente Senhor Que é o homem Considere-o Em seus Quatro elementos Terra Ar Fua e água Na terra Ele é como Poeira volátil No ar Ele é como Vapor Que se Disseputa Na água Ele é como Bolha Que se rompe E no fogo Ele é como Fumaça Que se Esvai William Secker Para que dele Tomes Conhecimento É uma grande Palavra Ai de nós Que conhecimento Temos Dos mosquitos Que Brincam No sol Ou das Formigas Ou Minhocas Que rastejam Seu Que rastejam Em Nossos Solos Contudo A desproporção Entre nós E eles É apenas Finita Entre Deus E nós É infinita Contudo A desproporção A diferença Entre nós E essas criaturas É apenas Finita Entre Deus E nós É infinita O Senhor O grande Deus do céu Toma conhecimento De algo Como o homem Se um poderoso Príncipe Decidir Espionar E escolher Um modesto E simples Pastor Em meio A uma multidão Como o grande Sultão Fez antigamente Com um Cupero E dar-lhe Especial atenção Chamando-o Para aproximar-se Dele E beijar-lhe A mão O pastor Se vangloriará Disso Como um Grande favor Para o Senhor Então Ó Deus Que se humilhou Deixando De olhar Para o que há No céu E lançou O seu olhar Sobre tão pobre Verme Como O homem Necessariamente Maravilhosa Misericórdia Joseph Hau Versículo 3 e 4 Muito além De Davi Maravilham-se Consigo mesmo Um se maravilha Com sua própria honra E Ainda que Não fale Contudo Pensa Que grande Homem sou Não é Esta Grande Babilônia Que eu Edifiquei Este é o Maravilhamento De Nabucodonos Outros Se maravilham Com suas Pessoas Muitos Além de Davi Maravilham-se Consigo mesmo Um se maravilha Com sua própria honra Ainda que Não fale Contudo Pensa Que grande Homem sou Não é Esta A grande Babilônia Que eu Edifiquei Este é o Maravilhamento De Nabucodonos Outro Se maravilha Com sua Pessoa E Encontra Um rosto Agradável Belos Olhos Uma mão Primorosa Uma perna Bem torneada Ou Uma Alegue Tramoia Para Admirar-se Esse Era o Maravilhamento De Absalão Outro Se maravilha Com sua Engenhosidade E aprendizado Como Cheguei a Tudo Isto Turba Hayek Este vulgar Que não Conhece A lei Amaldiçoado Este É o Maravilhamento Do Fariseu Outro Se maravilha Com sua Riqueza A alma Recebe Seu Descanso Como Epicureu No evangelho O Maravilhamento De Davi É tão Mais Elevado Quando É Contrário A Todos Estes Ele Se Maravilha Com Esta Indignidade Que um Vaso Escolhido Se Vanglorie De nada Mais Exceto Suas Enfermidades Senhor Que é O Homem Quão Adequadamente Isso Se Articula Assim Aquele Diz Quem Me Submete O Meu Povo Logo Acrescenta Senhor Que é O Homem O Vão Coração Teria Sido Exaltado Com Orgulhos De Sua Própria Eminência Quem Sou Eu Quem Sou Eu Não Sou Com Os Outros Homens Tenho 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 Súditos Povo Meu E Povo Subjugado A Mim Isto É Ser Mais Do Que Mais Do Que Um Homem Eu Conheço Quem Diz Digo Vocês São Deuses Joseph How Versículo 4 O Homem É Semelhante A Vaidade Ao meio Da revista Corrigida Adão É Como Abel Ele É Como Aquele Que Nada É Ele É De fato Vão E Assemelha Se Aquela Coisa Insubstanciável Que Nada É Senão Nada Amplificado Um Bafejo Acho Que Eu Dormi Um Pouco Vamos Lá Versículo 4 O Homem É Semelhante A Vaidade Adão É Como Abel Ele É Como Aquele Que Nada É Ele É De Fato Vão E Assemelha Se Aquela Coisa Insubstanciável Insubstancial Que Nada É Senão Nada Ampliado Um Bafejo Uma Bolha Contudo Ele Não É Vaidade Mas Apenas Como Vaidade Ele Não É Substancial Como Também Como Também Ele Não É Tão Substancial Como Aquela Irrealidade Ele É Somente Sua Similitude Senhor O que É Um Homem É Maravilhoso O fato De Que Deus Pensa Em Nós Deus Pensa Em Uma Insignificância Tão Pretenciosa Charles Spurgeon Os Historiadores Pagãos Podiam Apenas Observar Como Alexandre O Grande Quando Precisou Levar Adiante Seus Planos Seus Grandes Planos Convocou Um Parlamento De Todo O Mundo Diante Dele E Foi Ele Próprio Convocado Pela Morte Para Apresentar Se Ao Outro Mundo Os Holandeses Portanto Para Apresentar O Para Os Holandeses Portanto Para Expressar Muito Espirituosamente A Vaidade No Bruno Retrataram Em Amsterdã Um Homem Com A Bexiga Completamente Cheia Sobre Seus Ombros E Outro Do Lado E Outro Ao Lado Espetando A Bexiga Com Um Alfinete Com Este Bordão Quando Súbito Quando Se Estourará Por Completo George Swinock Quando Caim Nasceu Houve Muito Avoroço Por Seu Nascimento Recebi De Deus Um Filho Homem Disse Sua Mãe Ela Olhou Para Ele Como Sua Grande Posse E Portanto Chamou Lhe De Caim Que Significa Uma Posse Mas O Segundo Homem Que Nasceu No Mundo Carregava O Título Do Mundo Vaidade Seu Nome Era Abel Ou Seja Vaidade Uma Premunição Foi Dada No Nome Do Segundo Homem Sobre Qual Seria Ou Deveria Ser A Condição De Todos Os Homens No Salmo 144 Versículo 4 Há uma Alusão A Estes Dois Nomes Nós Traduzimos O Homem É Semelhante A Vaidade No Hebraico Está Adão É Como Abel Adão Você Sabe Era O Nome Do Primeiro Homem O Nome Do Pai De Abel Mas Assim Como Adão Era Agora Nome Adequado Para O Primeiro Torna-se Um Substantivo Comum A Todos Os Homens Agora Abrão Agora Adão 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 Ou seja O Homem de Todos Os Homens É Adão É Abel E Abel Vaidade E Anda Em Uma Exibição Va Joseph Carlin Vaidade Na verdade Todas as Ocupações E Buscas Não São Dignas De Epíteto Algum Se Não Forem Precedidas E Não Somente Conectadas Com Uma Profunda E Sublime Consideração A Salvação Da Alma E A Honra A Deus E Ao Aos Interesses Da Eternidade Oh Que Fantasmas Então Que Ninguém Que Fantasmas Então Que Ninharias Tênues São Essas Próprias Que Absorvem Completamente Os Pobres E Ocupam Os Dias Da Grande Massa Da Humanidade Ao Nosso Redor Sou Bem Mais Essencial Perece Sou Bem Mais Essencial Parece Seu Bem Mais Seu Bem Mais Essencial Parece No Uso De Suas Realidades Mais Permanentes São Apenas A Aparência Desse Mundo Que Passa Thomas Raffles Os Seus Dias Com Uma Sombra Que Passa Observe Que A Vida Humana Não É Somente Uma Sombra Mas Uma Sombra Que Passa É Uma Simples Miragem A Imagem De Algo Que Não Existe Um Fantasma Que Derrete Voltando Se Ao Nada Como Poderia O Eterno Valorizar Tanto O Homem Mortal Que Começa A Morrer Assim Que Para Que Passa Conhecer Que Passa Viver Charles Alice Pujo Como Poderia O Eterno Valorizar Tanto Homem Mortal Que Começa A Morrer Assim Que Passa Viver As Obras Das Montanhas São Constantemente Mudando Mudando Sua Posição Durante O Dia E Finalmente Desaparece Completamente Ao Aproximar Da Noite Assim É Como O Homem Que Todos Os Dias Avança Para O Momento De Sua Partida Final Deste Mundo Robert Belarmino Versículo 7 Abaixa Senhor Senhor Os Teus Céus E Desce A Terra Clama Ao Céu Para Que Se Abaixe Não O Clamor É Ao Senhor Do Qual Para Que Abaixe Os Céus E Desça Entre Os Homens O Senhor Assim O Fez Com Frequência E Nunca Mais Plenamente Do Que Quando Eu Estiver Versículo 5 Abaixa Senhor Os Teus Céus E Desce A Terra Clama Ao Céu Para Que Se Abaixe Não O Clamor É Ao Senhor Do Céu Para Que Abaixe Os Céus E Desça Entre Os Homens O Senhor Assim O Fez Com Frequência E Nunca Mais Completamente Como Tem Bem Mais Plenamente Do Que Quando Em Belém E Em Belém A Palavra Se Fez Carne Habitou Entre Nós A Palavra Se Fez Carne Habitou Entre Nós Agora Ele Conhece O Caminho E Nunca Se Recusa Descer Para Defender Os Seus Amados Davi Deseja Davi Desejava A presença Real De Deus Para Contrabalancear O Aspecto Da Presença Real Para Contrabalancear Para Contrabalancear O Aspecto De Zombaria Dos Homens Jactanciosos Somente A Verdade Eterna Poderia Desoprimi-lo Da Vaidade Humana Charles Spurgeon Isso não foi tão notavelmente concretizado Como na encarnação de Jesus Cristo Quando o céu e a terra por assim dizer foram unidos O próprio céu foi De certa forma Obrigado a baixar-se Para que fosse unido à terra Deus desceu E trouxe com ele o céu Ele não apenas veio à terra Mas trouxe consigo o céu Aos homens E para os homens Foi algo muito estranho E maravilhoso Mas isto será ainda mais incrivelmente Concretizado na segunda vinda de Cristo Quando ele de fato Trará Todo o céu consigo Ou seja Todos os habitantes do céu O céu ficará vazio Pois seus habitantes virão À terra E então As montanhas soltarão fumaça E efetivamente Tremerão Em sua presença Como em Isaías 64 1 Jonathan Edwards Versículo 7 Livra-me E arrebata-me Fora Vocês que Teorizam sobre sofrimento E nada mais podem fazer Exceto recusar Sobre o assunto Apenas discursar sobre o assunto Fora Pois no momento De pranto Não suportamos Suas argumentações Se vocês Não tiverem Meios Como que possam Nos libertar Se não tem Nada além de Fracassos Sentenciosos Sentenciosos Não tem nada Além de Frases sentenciosas Cubram A boca com as mãos Envolva-se no silêncio Envolva-se no silêncio É suficiente sofrer Mas sofrer e ouvir Vocês É mais do que Podemos suportar Se a boca De Jó Muito se Aproximar Da blasfêmia A culpa é de vocês Consoladores Miseráveis Que falaram Em lugar de Prantear Se eu devo Sofrer Oro Então Para que Este Para que Oro Então Pelo sofrimento Sem a refinada Falação É de Presence Das mãos Dos filhos Estranhos Ao meio da revista E corrigida Oh Livra-me Desses Seres Infiéis E se blasfemos Que poluem A sociedade Com seus Falsos Ensinos E severos Discursos Oh Ser Liberto Das línguas Difamadoras Lábios Enganadores E corações Falsos Não é surpresa Essas palavras Serem repetidas Pois são O clamor Frequente De muitos Filhos de Deus Tentados Charles Adams Burgeon Versículo 8 Cuja direita É direita De falsidade Temeroso É quando A perícia De um homem Está mais Em mentiras Do que Na verdade Quando ele Não fala Nem age Nem prova Ser falso Deus salva-nos De bocas Mentirosas E mãos De falsidade Charles Adams Burgeon Versículo 9 A ti Ó Deus Entoarei Novo cântico Cansado Dos falsos Adorarei O verdadeiro Afervorada Por Entusiasmo Renovado Minha gratidão Fará um novo Canal Para si Cantarei Como Outros O fizeram Mas será Um cântico Novo Como Nenhum Outro Cantor Esse cântico Será inteiramente Para meu Deus A ninguém Exotarei Exceto O Senhor De quem Veio a minha Libertação Charles Adams Burgeon Versículo 12 Nossas filhas Como pedras Angulares Lavradas Como Colunas De palácio A casa Se torna Um palácio Quando as filhas São damas De honra E os filhos Nobres De espírito O pai Então é Um rei E a mãe Uma rainha E a residência E as residências Reais São superadas Uma cidade Formada De tais Habitações É uma cidade De palácios E um estado Composto De tais Cidades É uma República De príncipes Charles Adams Burgeon Versículo 15 Bem-aventurado O povo Somente Uma religião Reduzida E unilateral Poderia Enxergar Algo Deslocado Nessa Beatitude De guardar A paz Se conseguíssemos Nos alegrar Plenamente Com os salmos E sem Se conseguíssemos Nos alegrar Plenamente Com os salmos E sem Apreensão As bênçãos Temporais Concedidas Pelo Céu Conseguiríamos Mais pronto E sinceramente Entrar Nas profundezas De suas Experiências Espirituais E o segredo Disto Está na Compreensão Plena Do belo E agradável Como dívida De Deus A.S. Eglen Aglen Não sei falar isso E.E. Aglen Sim Bem-aventurado É o povo Cujo Deus É o Senhor Admitamos Que a janela Do céu Visível Foram abertas Todas as Bênçãos Visíveis Foram Derramadas Derramadas Foram derramadas Sobre nós Admitamos Que desfrutamos Perfeitamente De qualquer Vastidão Que a Terra Contenha Mas diga-me Em que Seremos beneficiados Se ganharmos Tudo E perdermos Deus Sendo-nos A terra Concedida E não o céu Ou sendo o céu Material aberto E não o beatífico Ou sendo o nosso Todo o mundo Mas não Deus Não alcançamos Não alcançamos A felicidade Tudo Que está Na primeira Proposição Nada é A menos Que seja Acrescentado Sim Bem-aventurado É o povo Que tem o Senhor Como seu Deus Richard Holds O ciríaco Traduz Como uma Pergunta Não é Feliz O povo Que assim Vive A resposta É Não A menos Que tenha Deus Como libertador Salmo 146 Versículo 5 Nada pode Verdadeiramente Transformar em Miserável homem Que tem Deus Como uma porção E nada Pode verdadeiramente Alegrar Nada pode Verdadeiramente Alegrar Aquele que Carece de Deus Como sua porção Deus é o autor De toda felicidade Verdadeira Ele é o doador De toda felicidade Verdadeira Ele é o mantenedor De toda felicidade Verdadeira E ele é o centro De toda felicidade Verdadeira Portanto Aquele Que o tem Como seu Deus E por sua porção É o único homem Feliz No mundo Thomas Brooks Feito lipo Eu só lhe dou glória E Deus é bom Amém Amém